Aê, bagulho doidão, pra muitos o foco é o golpe, pra nós o foco é o trampo, valeu? Murilo MT, Renói MR, Lucio Lu, Medley Boladão, mais ou menos assim ó Assim ó Muitos acham que o pouco é pouco, mas o pouco vira muito Quem acha que eles tem pouco, na verdade eles tem tudo, tem tudo o que merece Deus não falha na missão, tu conhece aquela frase, tu olha que tu planta meu irmão Se eu tiver falando demais, depois tu me corrige, acho que algumas palavras pode ser que te irrite Meu mano, não me leva mal, assim mesmo eu sou pouco, se é pra falar a verdade Eu tô quase engolindo o mundo, que é tanta hipocrisia, tanta patifaria Menores de copo cheio, mas a mente tá vazia, tanta hipocrisia Tanta patifaria, menores de copo, olha como é que ele tá Tá de lança na mão, baseado na mão, e se a família empurrar, quem abraça é o mundão E hoje em dia no mundão, o bagulho dá loucão, enquanto o filho tá chorando, a mãe tá na televisão Vendo a Globo, mente, SBT fala, que a récord não presta e a band que vai parar Que é um falando mal do outro, achando que tá pouco, que tá pouco é a vergonha que não cabe no seu rosto É um falando mal do outro, achando que tá pouco, e se tá pouco é a vergonha que não cabe no seu E de lança na mão, baseado na mão, e se a família empurrar, nós tá com o DJ alemão E de lança na mão, baseado na mão, vai pelo doidão, vai Ai que saudade dos meus tempos de moleque De quando